Vamos falar agora de telejornalismo esportivo. O Sampaio Corrêa estreou na Série C de casa do Campeonato Brasileiro e empatou na última jogada dos acréscimos contra a equipe do Figueirense. O pessoal já estava desesperado, o pessoal, os torcedores xingando o presidente Sérgio Frota. E é preciso ter calma, paciência. O Sérgio Frota tem experiência suficiente para conduzir o Sampaio Corrêa para alcançar muitas outras vitórias nessa competição. Ele conhece o Métis, ele tem experiência. Ele já levou o Sampaio Corrêa da Série C para a B. E não é difícil também repetir o feito. Agora os torcedores têm que manter calma. Não adianta xingar o Sérgio Frota. Não adianta convidar o Sérgio Frota para brigar porque ele é bom de briga. Então, de uma hora para a outra, ele perde as estribeiras e o torcedor pode se dar mal. Então é bom manter a calma. Não é fácil conduzir um time de grande torcida como o Sampaio Corrêa, como o Motoclube de São Luís. Eu já fui presidente do Motoclube, eu sei como é isso. Se o time está ganhando, ótimo. Se o time está só perdendo, a torcida não se conforma. O placar do time do Figueirense contra o Sampaio Corrêa foi um a um. Sampaio conseguiu empate na última jogada que aconteceu no estádio de Nelzinho Santos, felizmente. Então, é paciência. Torcedores ficaram revoltados, mas alguns também que resolveram falar que dos males o empate foi o menor. Veja o que eles disseram, inclusive o torcedor que estava junto com o nosso analista, Valquim Marini. O que é o resultado desse jogo aí, um a um, Sampaio Corrêa? Eu esperava a vitória como bom torcedor do Sampaio Corrêa na nossa casa. Mas, infelizmente, temos que levar em conta também a forte chuva que caiu hoje, nessa tarde, e reduziu um pouco o tamanho do espetáculo. Mas, deu o Sampaio Corrêa, teve o empate, e eu acho que nós continuamos nessa luta pela conseguir espaço maior de uma nova chave. Valquim Marini, dos males o menor. Olha, foi um empate com o sabor de vitória, não resta dúvida. Na última volta do ponteiro, o Sampaio Corrêa conseguiu minimizar a situação com esse empate com o sabor de vitória. Rodrigo, eu só queria registrar a minha preocupação com relação ao municipal. Nós vamos ter dois clubes, Maranhão Atlético e um outro clube na Série B, e mais Sampaio Corrêa na Série C, jogando nesse municipal. Eu só espero que os torcedores e as pessoas façam justiça, e que não critiquem de forma aleatória a gestão municipal. Está chovendo, a época da chuva é essa, e esse gramado não vai suportar essa infinidade de jogos. Fora as beladas que eles também jogam para cá. Também dois outros torcedores opinaram sobre o resultado desse jogo de um a um, incluindo o nosso amigo Daniel. Para você conferir. Daniel, o que você achou desse empate conseguido na última volta do ponteiro? Rapaz, hoje a chuva prejudicou um pouco, o gramado prejudicou um pouco o jogo do Sampaio. Mas graças a Deus a gente conseguiu esse empate no final. O importante é somar a ponte dentro de casa, não perder. Valeu. Não tem desculpa de chuva não, não tem desculpa de chuva. O Sampaio jogou mal, achou o gol no finalzinho, e quase sabe o quê? Quase sabe o quê? Quase o Sampaio até na taca, na taca. Muito bem, e lá no estádio de Rio de Janeiro Santos eu tive o prazer de rever o nosso amigo Enderson Carlos, acompanhado do seu filho Rafael, de 12 anos hoje, que ele na juventude, no século passado, foi campeão brasileiro de Karatê, com a ajuda do programa Maranhão TV. E aproveitou para recordar esse feito, e se mostrar satisfeito também, com o empate que o Sampaio Corrêa conseguiu, em cima do laço. Confira. O Enderson está aqui ao lado do seu filho Rafael, e relembrando também esse empate conseguido no último minuto. Valeu a pena, Rafael. Valeu, valeu, valeu. A gente tem que melhorar bastante, mas o empate aqui em casa nunca é bom. Mas, pelo menos, a gente somou um ponto, né? Eu creio que já possa sair da zona e abaixar a mão, mas nós temos que melhorar bastante para o nosso time do Sampaio voltar a ser o que era ama. E qual boa recordação que você tem da sua juventude? Ah, na minha juventude, não posso esquecer da época que eu treinava Karatê, patrocinou do nosso grande Zé Raimundo, na época do Maranhão TV, que patrocinou o meu primeiro campeonato brasileiro de Karatê, lá em São Paulo, na cidade de Jabuticabal. E aí nós ganhamos o nosso primeiro campeonato brasileiro, que trazemos junto com o Maranhão, aqui em 94. Uma ajuda muito forte aí do nosso amigo Zé Raimundo. Eu lhe agradeço demais o que eu estava lhe falando anteriormente. Vale a pena recordar. Vale a pena recordar, vale a pena recordar.